Flávio falando, beleza? Se você clicar em qualquer seleção, por exemplo, na linha e clicar com a seta, ele pula 1 pixels. E se você segurar o Shift e clicar com a seta, ele pula 10 pixels. Provavelmente você já sabe disso. Mas no meu caso, e provavelmente no céu, às vezes ele não me ajuda. Como eu uso muito múltiplos de 8 para espaçamento, por exemplo, aqui são múltiplos de 8, ele acaba não me ajudando muito, porque pula 10 e tem que voltar 2. Não é muito prático. Mas você sabia que dá para ajustar esse distanciamento ali dos pixels? Só você ir em Figma, Preferences, vai aqui nesse Nud it. E aqui você, aqui está em 10, que é o default. Eu vou colocar 8, que é a minha necessidade. Você pode colocar do jeito que você quiser. E aqui tem até o do Small, aqui está 1 pixels, eu vou deixar, mas se você quiser mudar, fica a sua escolha. Então, agora, clicou, segurou o Shift e clicou para baixo, 8 pixels, 8 pixels, 8 pixels. Massa, né? Ajuda bastante o seu processo de trabalho. E não é só com a seta, com a linha guia, você pode usar em outros elementos. Então, ele vai sempre alinhar certinho para você. Massa, né? Então, clica aí e valeu!